Você é o mais experiente do grupo, César Gaúcho? Não sei se eu sou o mais experiente, mas talvez o mais velho sim, mas eu já passei por bastante clubes aí. Posso considerar que talvez seja por currículo que passei por mais clubes, então talvez tenha mais jogos, mas eu acho que experiência e maturidade você ganha com o desenvolvimento da tua inteligência, né? De sabendo achar soluções para problemas, eu acho que isso que faz o cara ser experiente ou inteligente dentro de campo, eu acho que isso que conta. Você está com quantos anos? Eu com 37. 37, o mais velho com certeza. Ah, sim, o mais velho com certeza. E como você pretende ajudar o grupo com a sua experiência nesse momento delicado que atravessa o Botafogo? Eu acho que a gente está num momento de um sinal amarelo, né? Vamos dizer, de uma atenção. Tem que mostrar que a gente tem que jogar, que a gente tem que entrar ali para dentro de campo, fazer o nosso objetivo. Eu tento passar para eles que jogador você tem que começar a ser vitorioso desde os treinos. Você tem que ganhar treino, tem que ganhar jogo, tem que ganhar tudo. Não só nesse campeonato, mas na sua vida profissional, você tem que ser um vencedor como atleta. Tendo que passar isso, não adianta a gente ficar se lamentando pelas coisas que passou, porque jogador é assim. 90 minutos você tem, tem isso que você vai mal, tem isso que você vai bem. Mas quando você for mal, nos outros 90 minutos, Deus é tão bom que dá mais um próximo jogo para nós, que a gente possa mudar tudo isso aí. E é o que a gente tem que fazer, entrar para dentro de campo e mudar isso aí. Fazer os gols, não tomar gols, isso aí com as vitórias. Bom, depois de oito meses afastado dos gramados, você voltou na partida contra o Duque de Caxias. E aí, como foi lá? Foi muito bom. Eu sempre falei, vesti essa camisa do Botafogo. Acho que conspira as coisas ao meu favor vestindo essa camisa. Me senti muito bem. É claro que eu queria ter saído com a vitória lá, que seria muito importante para nós. Acho que ia dar, recuperar os pontos que a gente perdeu em casa. Porque hoje o Botafogo, queira ou não queira, está nessa situação de atenção. Porque nós perdemos o jogo em casa, que se tivesse ganho, nós estaríamos hoje com cinco pontos. Estaríamos em segundo ou primeiro colocação. Então, me senti muito bem, me preparando cada vez mais. Porque eu sei que aqui dentro do Santa Cruz aqui, o bicho vai pegar, né? A Pantera vai ter que rugir aqui dentro, aqui no próximo jogo. O Gilmarque, seu companheiro, vai ficar fora do time, no departamento médico, exatamente o mesmo período que você ficou. O que você procura passar para ele nesse momento? Você que viveu, na prática, todo esse sofrimento de contusão e ter que desfalcar o time durante tanto tempo, né? Eu conversei com ele pessoalmente. É claro que a gente, jogador ainda mais novo, a gente quer estar jogando para estar aparecendo. Mas passei para ele, que ele está numa casa que todo mundo gosta dele. O Botafogo vai cumprir com as suas responsabilidades, como fez comigo. É um cara muito bem quisto. Então, isso ajuda até na sua recuperação. Falam que é sete meses, oito meses. Então, com cinco meses aí, seis meses, ele deve estar voltando. Eu acho que esse é o momento de a gente ter a cabeça fria. Ele tem o suporte de todo mundo, de diretoria. Então, a tranquilidade e se recuperar, porque tudo pode acontecer. Por que ele não pode voltar e não jogar as finais aí para nós? Se Deus quiser, o meu pensamento é esse, que a gente possa ter o acesso e brigar pelo título. Ele não possa aí estar brigando com nós e o ano que vem reforçando também o nosso propósito. Então, é bom ficar tanto tempo assim sem jogar. Agora, falando do Botafogo, que folga no final de semana e não vai, portanto, entrar em campo e volta a jogar no outro sábado. A partida foi antecipada, de domingo para sábado. É bom ter mais tempo para se preparar ou é ruim, porque o momento não é bom e talvez seria importante que o Botafogo entrasse em campo logo para acabar com essa má fase? Como você avalia isso, César? Então, é como tu fala, é bom para a preparação, mas eu como sou um cara que gosto que as coisas aconteçam rápido e gosto de vencer e de mudar a opinião de pessoas, para mim já podia ser amanhã o jogo. Porque eu acho que a nossa equipe tem condições, os jogadores sabem que a gente tem um jogo muito difícil em casa, sabem da nossa responsabilidade perante a nossa torcida, tudo o que vem fazendo para nós, a diretoria e a gente quer mudar isso aí o mais rápido possível. E que a gente sabe que a gente tem condições de reverter, só nós jogadores ali dentro de campo que a gente pode fazer isso acontecer e aí tem certeza que a gente vai conseguir. O César, boa tarde. A gente conversou na segunda-feira, quando não houve a reapresentação, aconteceu só na terça. Depois disso, como é que você encontrou o vestiário do Botafogo, o semblante dos jogadores após a simpática contra o Duque, até porque está terminando o ciclo dessa primeira fase de jogos, né? Você disse que aí todos querem a reabilitação, mas o que você encontrou ali no vestiário pela sua experiência, no semblante de cada jogador do Botafogo? Boa tarde, grupo. Cara, totalmente diferente do que quando aconteceu com o Crack. O Crack foi deixar uma ferida muito grande em nós, porque a gente queria se apresentar bem aqui e além de se apresentar bem, os três pontos que seriam essenciais no campeonato para nós. Mas encontrei um time um pouco mais motivado, um time mais querendo, logo que chegue o jogo em casa para fazer o resultado, para conseguir os objetivos, respeitando qualquer equipe que vem aqui, porque nós empatamos contra o Duque de Caxias, mas sabemos também que fizemos um bom jogo. Eu acho que não foi um jogo ruim, não. Nós criamos chances, tivemos o Gustavo, o Scout mostrou para nós a planilha de lances, de finalizações, de criação, de tempo de posse de bola e tudo nós fomos superior. Então nós fizemos um bom jogo. Só que também concordo contigo e tenho na minha cabeça e na nossa cabeça que o resultado final é o que importa, que a gente podia, podia não, tinha que ter ganho o jogo, que seria muito importante para nós. Isso é fato, que a gente tem que ganhar. Só que também não deixa animado para o próximo jogo, que a gente está no caminho certo. Fizemos o que o professor mandou, temos esse tempo para trabalhar aí e que dentro de casa não vai poder escapar. Isso é... a gente sabe que tem esse tempo e esse tempo a gente vai trabalhar muito, só que estamos loucos que chegue o jogo aqui dentro do nosso estádio aqui, que aí vamos ter que brigar por cada pedacinho de grama e quem vai vir aqui vai ter que começar a sentir que o Botafogo chegou. César, respeitando todos os seus companheiros e também os membros da comissão técnica, mas você sentiu quando nesse seu retorno ao Botafogo, que faltava uma palavra de liderança dentro do vestiário, entre os atletas, principalmente, dentro de campo você foi muito fundamental lá no Rio de Caxias, mas no vestiário, aquela saída para o campo, você viu que faltava alguma coisa, uma motivação extra que você pôde levar isso para os jogadores? Eu tento passar, cara. Eu acho que todos estão motivados, estão jogando em uma grande equipe, só que eu sou um pouquinho diferente, né, cara? Eu estou tentando viver cada momento, ainda mais dessa experiência que eu tive, que podia voltar a jogar, não podia voltar a jogar. Muitos falaram que já estava ultrapassado, que não ia voltar mais a jogar. E eu provei que com cinco meses e meio, não ainda a plena forma total, que eu consigo jogar em alto nível e tenho muito para dar. Então, eu falo para eles, aproveitem a cada momento que você tem dentro do vestiário, que você tem a oportunidade de ou ficar no banco ou entrar jogando. Então, viva aquele momento intensamente, porque é curto quando a gente dá o toque e passa e depois que quando a gente está chegando perto e saber que faz falta e que é muito bom, é muito pravoroso. Então, viva aquilo lá. Por isso que é uma camisa que eu me sinto muito bem, cara. E quando eu entro dentro de campo, eu tento deixar tudo lá dentro. Eu me concentro só naquilo ali, porque é muito gostoso jogar futebol. Se vocês tivessem a oportunidade de jogar, de estar dentro de campo, ou de comemorar um gol do companheiro, ou tu fazer um gol, é uma coisa que fica marcada na história. Ainda mais aqui no Botafogo, que essa camisa, sei lá o que tem essa camisa aí, cara, mas que me faz ter uma energia espetacular, é muito bom. E aí Boa! Boa! Boa!